Então, gente, eu vou organizar agora aqui o quarto, porque é trocar o lençol, botar esse lençol pra lavar. A Isabela fez xixi na cama, mas graças a Deus eu sempre coloco a travessa, gente, né? Esse tipo de plástico na cama, tendendo os hospitais, pra evitar que molhe o colchão, né? E graças a Deus não molhou. Porque ela não fez xixi... Ela não fez xixi antes de dormir. Ou seja, eu não me lembrei de mandar ela e fazer xixi. Então, ela fez xixi na cama. Aí agora eu tô trocando o lençol. Vou trocando na cama, ajeito, coloco esse daqui pra lavar. Você vai da casa, Matheus? E depois... Fecha a porta? Não. E... Então, a gente não molhou, não sei, porque eu coloquei embaixo, graças a Deus. Então, quando a gente, né? De mãe, vai tirar a fala da criança, a gente tem que colocar esse negócio. Não gostar, não vai molhar. Aí, eu vou colocar, mas eu também coloco. Aqui tem plástico de dois lados. Então, desse lado, vamos lá de cá. Mas eu faço o quê? Coloco assim. Pego dois lados. Mesmo mais ou menos isso daqui. Entre lá e a cara tá no meio. A gente vai vir lá com o meio. A cara tá no meio. Eu volto no meio. Vendo por baixo do colchão pra segurar. Pronto. Aí, coloquei. Agora eu vou colocar o lençol normal. Já peguei o lençol. Agora eu coloco esse lençol por baixo, gente. Só pra lembrar vocês que o meu colchão tem forro, né? Não é sem forro, não. Primeiro eu coloco o forro do colchão. E agora eu vou colocar o lençol. Não costumo passar lençol. Se você tá vendo machucado aqui, não costumo passar lençol. Porque só quem tá vendo machucado sou eu. E agora vocês. E agora eu vou colocar o lençol. Tchau, tchau. Tchau. Agora eu vou pegar essa roupa suja, né? Aqui a Isabela fez xixi, a da cama. E eu vou colocar pra lavar agora, gente. Agora, gente, vou colocar essa roupa suja, né? Lá embaixo, porque... E as crianças vão comigo, né? As crianças vão comigo lá embaixo, porque o pai deles não estão aqui. E aí, eu tenho que levar eles, que eu não confio em deixar eles sozinhos aqui em cima, nem lá fora. Lá fora piorou, né? Sozinhos meus filhos lá fora. Vai bem, depois a gente não me liga. Vai logo lá embaixo. Deixa eu abrir essa janela. Não, Matheus, vai sentado, Matheus. Vai descer sentado, hein? Abre a porta. Bravo, Matheus. Andamos, vamos colocar tudo. Tá tudo de desordem, gente, que eu tenho que organizar tudo aqui, né? Como eu falei a vocês. Ainda não tive tempo pra organizar. Prima, prima. É, de cá, Matheus. Acabei de receber uma comprinha, né? Que comprei pela internet. E chegou agora. Isso aqui, gente, é um panelo solar, hein? Panelo solar. Como é que chama? Panelo solar. E aqui eu tenho que montar tudo, porque eu vou fazer uma cascata, uma ponte, né? Uma fontezinha de água lá fora. Depois eu vou mostrar tudinho a vocês, gente. Mas agora eu vou testar e depois eu vou fazer o almoço das crianças. Então, pessoal, isso é tudo. Então, pessoal, isso é tudo. Continue, né? Assistindo os próximos vídeos que eu vou colocar. Que é a continuação desse vídeo, porque ficou muito grande. Então, eu tive que dividir, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Quem não são inscritos, se inscreva no canal. Um beijo no coração. Que Deus abençoe a todos vocês. E até a próxima. Tchau.